Atleta número 219, Maicon Ferreira da Silva, Academia Estética Sport Center, Equipe Impacto. Atleta número 222. Márcio Souza Cunha, Academia Corpo Ativo, treinador André Alves. Atleta número 222. Pedro Jorge de Melo Barros, Academia Elite, treinador Hudson Dias. Atleta número 222, Rodrigo Ferreira da Silva, Academia Estética Sport Center. Atleta número 222, Vinícius Peçanha, Equipe Shark Suplementos. Atleta número 222. Vamos lá, vamos lá. Atletas, lado esquerdo voltado para os árbitros. De costas por favor, lado direito para os árbitros. De frente novamente. Obrigado atletas do fundo do palco, por favor. Atletas, lado esquerdo voltado para os árbitros. De costas por favor. Lado direito para os árbitros. Obrigado atletas do fundo do palco, por favor. Duzentos e doze. Duzentos e doze à frente, por favor. Duzentos e vinte e quatro. Duzentos e quinze. Duzentos e dezesseis. Duzentos e vinte, eu não ganho melhor. Duzentos e quinto. 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 De costas, por favor. Lado direito, balançado. De frente, novamente. Obrigado, atletas. Remaneçam no fundo do palco, por favor. Acho que o tavão atrás passou pra frente. Atletas, lado esquerdo, voltado para os árbitros. De costas, por favor. Lado direito para os árbitros. De frente, novamente. Retornem ao fundo do palco, por favor. Por favor, nossa musa. Jessica Tosh vai puxar aqui a fila. Body shape até 1,74m. Uma salva de palmas, galera. Tchau, tchau.